A Prefeitura de São Paulo vai implementar até o fim de 2013 220 quilômetros de faixas exclusivas de ônibus. A velocidade comercial do ônibus da cidade de São Paulo é muito pequena, em torno de 13 quilômetros por hora. Nos locais onde nós já implantamos, a velocidade média já aumentou em mais de 30%. Essa meta é maior do que eles previam até o fim desse ano e até o ano de 2016. A ideia de ter pistas exclusivas para ônibus, para o transporte coletivo, é sempre boa. A meta inicial era de 150 quilômetros até 2016. Nós antecipamos essa meta de fazer 220 ainda em 2013. Agora, o que deve se discutir também é um pouco a qualidade dessas pistas. É importante que a cidade não se contente apenas com faixas exclusivas de ônibus, que ficam à direita da pista e que sofrem de uma série de interferências. As pistas ideais ficam à esquerda, mas segregadas do restante dos veículos. O segundo passo é reorganizar as linhas na cidade de São Paulo. A gente está na Avenida Rebouças, Zona Oeste de São Paulo. E a ideia é testar o corredor mais antigo de ônibus da cidade, que é justamente o da Avenida Rebouças. O colunista da Folha, Luiz Felipe Pondé, entrou no ônibus para testar o corredor. E eu estou no carro, pegando o trânsito e a gente vai ver quem vai mais rápido. A gente está atravessando a Faria Lima já? Avenida Rebouças, sentido bairro. A gente vai até a estação de metrô Butanctan. Você tem carro, Luiz? Tem. Tem? E por que você prefere andar de ônibus? Pelo menos agora você está no ônibus. É mais rápido. O corredor é que faz a diferença. O corredor é que faz a diferença. Gente. Sério? O senhor não pega a linha às seis horas da manhã, essa linha? É a pior coisa do mundo, pegar essa linha, voltar. Tem dia que a gente fica assim apertado de um ou outro. Ele fala, vou melhorar, vou melhorar. E não estou vendo nada. Agora, não é aceitável, aumentando a velocidade, prossiga, por exemplo, superlotação. Não faz sentido, por exemplo, a gente ter uma pista exclusiva de ônibus e que os ônibus conseguem desenvolver boa velocidade e que essa pista fique vazia de ônibus. Na verdade, você tem uma quantidade de 15 mil ônibus que estão distribuídos de forma errada, não planejada. Onde você está? Não cheguei nem no Oscar Freire ainda. Nós vamos ganhar longe de você. Onde vocês estão? Nós estamos atravessando a Faria Lima. Nós vamos ter que ficar esperando você horas, se fosse o caso. O carro é geralmente mais confortável no mundo inteiro. Em Londres, por exemplo, tem uma malha de metrô enorme. Mesmo assim, Londres adotou um pedágio urbano, uma restrição do uso de carro. Então não se trata de ser contra o carro, de ser contra as pessoas terem carro. Na verdade, é uma mudança de cultura. Por quê? Porque tem regiões da cidade de São Paulo que o transporte público é bom e as pessoas não migram. Por isso que eu acho que a melhoria da qualidade do ônibus é um passo. A gente já tem o rodízio, que é uma restrição, mas eu acho que a tendência vai ser, para os próximos anos, uma restrição ainda maior, até discussões sobre um eventual pedágio urbano na cidade. Além da criação de corredores nas principais vias da cidade, a prefeitura também vai implementar faixas exclusivas de ônibus no centro. O projeto, chamado Rótula Central, começa a ser implementado no dia 16 de setembro. Ela está em torno do centro velho, centro novo. A rota anda só num sentido. Então você precisa reordenar, reorganizar este viário, priorizando o ônibus. O que a senhora acha? Está péssimo. Péssimo? Péssimo. Não melhorou nem um pouco com os corredores? Melhorou, o corredor está tudo. Tá, ó. Bom, o péssimo já pegou, né? Oi, Pondé. Tudo bem? Onde é que você está? Eu estou entrando no túnel da Rebouças agora. A gente já está no Butantan, chegamos já há cinco minutos. Vocês já chegaram há cinco minutos? Quanto tempo vocês levaram ao todo? Quinze minutos. Quinze minutos. Eu já estou aqui há 21 minutos e eu não estou nem na metade do caminho. É, então você vai chegar atrasada. Pois é. Finalmente a gente está aqui na estação Butantan do Metrô. Nosso tempo foi 33 minutos e a gente rodou 4 quilômetros. A gente está aqui na estação Butantan do Metrô.